Olá pessoal, aqui é o Aurélio do canal Oficina Caseira e de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai estar efetando a desmontagem para limpeza desse equipamento que é o climatizador da 20 sol. Para isso nós vamos utilizar aqui a nossa lavadora de alta pressão que é muito importante para auxiliar na limpeza. Aqui eu vou utilizar também a minha parafusadeira para retirar os vários parafusos existentes que são fáceis de recorrer, mas você pode estar também utilizando aí pessoal a chave de fios, tá bom? Eu vou utilizar a parafusadeira para adiantar aqui o serviço. Uma outra coisa muito importante que eu ao longo do vídeo vou repassar para vocês, inicialmente quando eu tirar aqui toda essa proteção, eu vou mostrar para vocês a cerca de uma divertência com relação ao mosquito adengue, porque aqui nesse reservatório fica uma quantidade de água acumulada, ele que já chegou até o final, onde a voia possa alcançar, ainda tem ainda uma lâmina de água aqui. Eu não vou escoar ela completamente agora, porque eu vou filmar bem de perto para observar se de fato existe algum fogo do mosquito adengue ou similar no interior do reservatório, então vamos nessa aí. Vamos lá para o primeiro. Primeiro já foi. Nesta lateral serão removidos oito parafusos. Após a remoção dos parafusos é só puxar para fora a parte superior da grade e levantar um pouco e ela vai estar solta. Olha o detalhe do filtro. Essas travessas pretas parafusadas também devem ser removidas. E agora vocês observem aí o detalhe do restante da água que sobrou no reservatório. Estamos aí aproximando a câmera para ver se a gente encontra algum foco na alguma larva de mosquito. Vamos acompanhando aí. Esta cor da água amarelada é devido exatamente ao filtro. Foi o primeiro uso, a primeira vez que a água passou pelo filtro e soltou essa coloração aí amarela. Observem atentamente. ali foi uma folha que passou pela parte traseira do abastecimento quando estava aberta. Bom pessoal, na minha visão aqui aparentemente não tem, mas eu vou observar melhor. Eu acredito até que não tem condições de eles permanecerem aí estando o ventilador em funcionamento diário, né? Porque na minha opinião, isso não é uma informação técnica, quando o ventilador está funcionando, ainda que algum mosquito deposite aí seus ovos, eles venham a nascer e voar, né? No momento que estiver funcionando aqui, ele vai ser exatamente triturado aqui pela hélice do ventilador. Mas se vocês observarem, a hélice do ventilador aqui, ela praticamente está intacta acerca de mosquito. Se tivesse triturado algum mosquito, estava ali o sangue espalhado, né? Como acontece nos ventiladores comuns. Então essa aqui é a parte interna, né? Eu vou já abrir para a gente ver tudo completo. E vamos continuar a desmontagem. Aqui, pessoal, é a bombinha, viu? E ali é a boia, aquele branquinho. Daqui a pouco eu dou mais detalhes. É para tirar o de cima para o último. Aqui é o bujão de escoamento da água. Esse outro aqui é onde é introduzido a mangueira de abastecimento, para que seja feito o abastecimento de forma contínua. Você coloca a mangueira, né? E na parte interior, vocês podem observar a boia que faz o controle do nível da água. Aqui é o local onde é feito o abastecimento de forma manual. É um pouco dificultoso de colocar água aí com recipiente. para tanto eu desenvolver aí um dispositivo, um adaptador feito aqui na oficina, a partir de tubo PVC, que vai facilitar a introdução da água exatamente neste local. Eu vou deixar disponível aí uma telinha final nos últimos 20 segundos desse vídeo, para que você possa ter acesso aí a este adaptador. Deixe uma puxadinha para cá, para fora, em cima e levanta para cima. Vai vir junto com essas mangueiras aqui, ó. Olha o detalhe. Vai vir as mangueiras e vai vir a boia, certo? Essa é a boia do abastecimento que eu falei, ó. Tá bom? Deixa sempre o reservatório completo de água. Aqui você também pode desmontar. Na sequência eu vou mostrar para vocês tudo direitinho. É, pessoal, aqui está livre de mosquito da dengue. Como eu falei, se você usar diariamente, se você utilizar diariamente, não vai ter problema, tá bom? Então, pessoal, aqui onde eu falei, a bombinha, ela deve estar com alguma sujeira lá embaixo. A gente vai tirar esses parafusos para a gente soltar ela fora também. A gente vai fazer com a limpeza geral. Aqui a boiazinha, ela está balançando lá, ó. Vamos balançar aqui a água. Lá. Entendeu? É um tipo um sensor de nível. Aqui ele está no nível mínimo. Se porventura você começar a escutar alguns estalos aí no seu equipamento. Certamente porque tem pouca água, pessoal. Porque a boia, quando chega nesse nível mínimo, ela fica desarmando e armando a bombinha. E quando você escutar esses estalos, procure providenciar logo a água ou então procure desligar a função resfriar aqui no... Está do outro lado. Procure desligar aqui a função resfriar nesse botão aqui resfriar, tá certo? Então você vê que está bem sujinho aqui, ó. Vamos desmontar tudo isso aqui para a gente fazer uma limpeza aqui. Outro barulho também que ocorre, pessoal, é devido ao chuveirinho que tem aqui, né? Essa espécie de cascata aqui, ó. Quando está funcionando, fica caindo aqui uma aguazinha e ela vem aqui pelo filtro, né? E cai aqui dentro da água e vai fazer aquele barulhinho de cascata. Mas, para isso, existe essa telinha aqui que alguns talvez não saibam. Mas ela exatamente é para que a água corra por ela e evita ao máximo esse barulhinho de cascata. Eu acho até agradável. Mas isso acontece mais quando o nível da água está muito baixo. Quando está cheio assim, você quase não vai perceber, tá bom? Então aqui o estado aqui do ventilador. Vamos fazer toda aqui uma limpeza, tá certo? A gente vai aplicar aqui um jato d'água. O motor aqui, ele é blindado, né, pessoal? Eu acredito que ele seja, vamos dizer assim, resistente à água, né? Não à prova d'água. Porque o resistente à água é igual, por exemplo, um relógio, né? Um relógio, ele pode ser resistente à água e não à prova d'água. O que é resistente à água? Ele vai resistir a respingos. Por exemplo, o relógio na chuva, você pode caminhar com ele no poço. Mas você não vai poder mergulhar ele na água, né? Mas respingos sem problemas. Ah, pessoal, isso aqui é o indicador de nível de água. Quando a água vai subindo o nível, né? Ele vai empurrando essa hastezinha de plástico, ó. E ele vai aparecendo lá no visor, lá por fora. Aí quando ele está cheio, ó. Certo? Agora nós vamos efetuar o escoamento da água. Vou tirar o buchão. Vamos procurar não desmontar muita coisa. Com a chave 12 aqui, a gente vai tirar a porta. Dá isso no ventilador. Pessoal, essa daqui sai normal no sentido anti-horário, viu? Geralmente, os ventiladores comuns, eles são ao contrário, né? Para retirar no sentido horário. Mas isso aqui está obedecendo a ordem normal. Olha, a força direita, né? Para apertar. Vamos ver se a gente consegue extrair ele aqui. Coloca as duas mãos. Com essas partes dos dedos, a gente coloca aqui atrás da hélice. E com os dois dedão, a gente... A gente empurra, pressiona aqui o motor. Mas é fácil. Não está duro, não. Muito duro, não. Pronto. Aqui a gente vai lavar. Como eu falei, ele é protegido. É blindado, né? Porém, aqui embaixo, na entrada do fio, é um pouquinho aberto. A gente vai ter que isolar essa parte. Para que ele não venha penetrado aqui. Vou colocar aqui um... Algo isolando. E aqui também. Nessa parte superior aqui. Esse aqui, pessoal, é o motorzinho. Ele é... Possui aqui uma pecinha excêntrica. Ela vai girando e vai fazendo esse movimento aqui nessa peça. Que exatamente vai direcionando as aletras para um lado e para o outro. Vai fazendo isso aqui, ó. Agora eu vou usar a chave Phillips para soltar os dois parafusos da bombinha. E já sai com esse suporte aqui que sustenta ela lá, né? A gente vai lavar ele também. Vamos ver aqui se ela já solta do local. Ela deve ter umas ventosas ali embaixo, prendendo ela. Aqui, ó. Depois que tira os parafusos dessas ventosas, nós vamos dar um jato d'água aqui. Sem problema. A gente pode... Também está removendo essa tampa aqui. Vamos ver aqui. Se eu solto essa mangueira aqui... Que é de rosca, né? É a primeira vez, pessoal, que estou fazendo esse serviço. Eu não sabia que existia essa espécie de sinípolis de rosca. Então eu não vi nenhum vídeo informando isso aí, não, viu? Mas depois que tira ele aqui, é só desprender aqui em cima. Aqui também tem sujeira. Vamos dar um jato também. Não tem problema se jogar água aqui, porque é tudo blindado aqui, ó. O fio que entra, o fio elétrico ali, é revestido aqui por uma espécie de resina, né? Vou deixar aqui. A boiazinha aqui eu não vou dar necessidade de mexer nela. Pessoal, o chuveirinho aqui também sai, viu? Tem uns parafusinhos aqui, ó. É só soltar. Se você querendo, solta a mangueirinha aqui também. Se você quiser fazer uma lavagem individual. Se você quiser fazer uma lavagem individual. Não precisa mexer na boia. Vamos tirar agora o fio. Nós vamos obedecer a mesma posição, certo? Eu vejo que esse lado que está mais machucado aqui, é o lado que estava aqui para baixo. Ele está vendo jeito. Agora, quando eu for lavar, eu vou obedecer o sentido inverso do fluxo de ar. O ar estava sendo sugado por esse lado. Olha aqui a sujeira. Entrava assim, saia aqui. Vou dar um jato d'água aqui, com o leque, né? Não é jato concentrado. Primeiramente, o leque. Depois eu venho por esse lado aqui. Sempre assim, em forma de leque, pessoal. Porque o material aqui é frágil. Ele parece muito com aquelas casquinhas de sorvete, né? Nada de utilizar produto químico, nem água sanitária, detergente, nada disso. É só água mesmo, água limpa, tá bom? Quando for abastecer o equipamento também com água limpa. Vamos virar aqui agora. Aqui que está mais sujo. Não deu para expulsar tudo. Vamos para esse lado mesmo. Aí, pessoal, vai fazendo até ficar do seu gosto. Sem destruir o material. O mesmo serviço vai ser feito lá nos outros dois, tá bom? Vai virando. Depois você pode montar com ele molhado mesmo. Não tem problema, não. Porque quando ele está trabalhando, você bota na função resfriar e ele fica molhado. Sem problema. Agora a gente vai lavar internamente. Aqui no climatizador, né? Para adiantar. Porque aqui já está ficando escuro. Vai ficar um pouco ruim a imagem. Essa parte aqui é a caixa dos botões, né? Então aqui existe o controle e fiação elétrica. Não confie muito nisso aqui, né? Evite jogar muita água aqui, né? Para não entrar para dentro da caixa. Aqui está bom demais. Vamos virar agora. Aqui eu posso fechar mais o leque, né? Porque já é mais resistente o material. Essas peças, se você não tiver lavadora de alta pressão, pode deixar de molho. Não solucionar o refrigerante para tirar a sujeira com maior facilidade. Montagem nova de inversa. Sem dificuldade. Deixo os furos aqui dos parafusos. Vou pegar aqui a posição que ela estava. Vou pegar aqui uma formélia. Cuidado. Vou botar o mesmo na calzinha. Só parafusar aqui. Colocar outra travessa parafusar. E essa parte que está feita, as outras é só seguir esse modelo aí. Depois coloco as mangueirinhas. Ainda vou lavar lá direitinho, deixar de molho. Aqui no fio você pode passar uma esponjinha com um pouco de detergente. Colocar uma esponjinha com água para limpar direitinho aqui. Passa no fio todinho, depois você passa um paninho. Vai secando. O ideal é fazer isso aqui logo antes de jogar água. Depois você já vai enxaguando, né? Depois é só colocar aqui a mangueira. Pronto. Na montagem do ventilador, pessoal, a hélice, né? Cuidado para não colocar invertido, né? É comum a gente colocar a hélice do ventilador, né? O eixo estando nessa posição, a gente coloca assim. Mas não é dessa forma que está errado, viu? Esse acabamento aqui vai ficar para o lado da grade, lá da tela. E essa parte aqui vai ficar voltada para a tela traseira, tá certo? Lembre-se que essa pecinha quadradinha é que vai encaixar nesse espaço aqui quadrado também da hélice, tá certo? Eu acho mais interessante você tentar ajustar aqui, se puder tirar a pecinha fora. Porque aqui tem uma espécie de um, não sei se dá para perceber aí, mas aqui tem uma espécie de um chanfro aqui, ó. Para evitar que a peça corra livre, né? Aqui que... Vamos ver se a gente... E escolher aqui também, ó. Retinho, né? Vai ser assim. E se não encaixar lá direitinho, ó, aqui já deu, ó. Vai empurrando aqui. Não pode perder essa posição, não. Pronto. Agora é só colocar... As arruelas. Em seguida, é só apertar, né? Está tudo resolvido. Uma dica aí, pessoal. Quando vocês forem colocar esta grade lateral, ou a traseira mesmo, vocês certifiquem-se que a furação da grade está em conformidade com a furação do climatizador. Está certo? Porque não é o simples fato de você colocar aqui, e aqui já encaixou e conseguiu a furação, não. Você tem que sair aqui procurando, tá bom? Pronto. Esse aqui deu certo. Vamos ver... Agora aqui esse outro. Pronto. Esse aqui também deu certo, mas não coloca completamente. Deixa um espacinho para você abrir um pouquinho, ó. Para você observar se os outros vão coincidir. Aí aqui você já coloca ele aqui. Abre um pouquinho a grade. Direciona lá a ponta dele. Pronto. Aqui pegou. Pronto. Eu sei que ele está lá no furinho, lá. Aqui está ele. Pegou. A mesma coisa você vai fazendo nos demais. Vai alternando. Coloca esse aqui. Aí depois você coloca o do outro lado. Vai observando. Aí vem alternando. Nunca apertando completamente. Deixa uma vaga, uma folga, para você observar se ele vai coincidir. Ali está a furação. Daquilo ali, ó. Coloca o parafuso. Ó. Coincidiu lá. Pronto. Só faz isso aqui, ó. E em seguida vai colocando os outros, tá certo? Pessoal, tem um outro canal de título, Na Sombra da Garagem. Se possível, marque presença lá, faça sua inscrição. Curta lá o nosso trabalho. É um canal voltado somente para manutenção automotiva. Tá certo? Vamos ver se a gente aumenta logo esse número de inscritos. Tem também o canal do meu amigo Fábio Remo, que é o canal Plota Filmes. Ele possui o centro automotivo. São dicas de manutenção automotiva também. Ele faz plotagem de pêlico em vidro. É chaveiro. E uma variedade de serviços também lá no canal dele, tá bom? Vamos ajudar esse nosso amigo aí, quem está nessa parceria aí. Amém. Amém.